Ontem o pessoal do Vale Sorte esteve no Hospital do Câncer e fez uma doação de muitos equipamentos, tá? Máscaras, luvas, tudo que vai ser usado nesse momento. O Hospital do Câncer precisa disso diariamente o tempo todo. Mas, vale lembrar que o próprio Hospital do Câncer, e a gente recebeu aqui um oncologista do Hospital do Câncer outro dia, ele também pode ser usado como hospital reserva, ou seja, numa eventual necessidade, os leitos lá também podem servir a pacientes com coronavírus, tá? Você vai ver agora a importância do empresariado consciente, a importância de gente que não pensa só em lucro, de gente que pensa na comunidade, de gente que acredita que o bem do próximo, que o bem das pessoas é o mais importante. De antemão, já dou parabéns ao Renato, a toda a equipe do Vale Sorte, e tem reportagem sobre isso do nosso Guilherme Batista. Uma doação que chega em muito boa hora. Todo o material enviado ao Hospital do Câncer de Londrina pelo Vale Sorte foi destinado às equipes que fazem a triagem dos pacientes. São máscaras, toucas e luvas, além de aparelhos usados para medir o oxigênio e a temperatura dos atendidos. A doação também conseguiu renovar o estoque de álcool em gel da unidade. Essa doação, como as demais, sempre chegam na hora certa, na hora exata, porque o Hospital do Câncer, ele sobrevive realmente da ajuda da comunidade. A comunidade tem um papel significativo, relevante na manutenção das nossas atividades, no custeio. Hoje, representa 15% das receitas do hospital. O Hospital do Câncer, a gente já fez algumas vezes, algumas edições no passado. Tivemos várias doações que a gente acabou fazendo para cá. E, dessa vez, a gente está pensando no profissional de saúde mesmo, e nos pacientes que vêm aqui todo dia, que precisam desses equipamentos de proteção. Todas as pessoas tratadas aqui no Hospital do Câncer de Londrina fazem parte do chamado grupo de risco do coronavírus. Se um paciente que tem câncer contrai a Covid-19, muito possivelmente ele vai ter complicações graves da doença. E é justamente por conta disso que esse sistema de controle, montado aqui em frente, é tão importante. A triagem evita com que infectados tenham acesso ao prédio, e, consequentemente, que o hospital seja atingido por um surto da doença. Nós recebemos uma doação que permitiu equipar o pessoal, então, toda a parte de EPIs, também acessórios como oxímetros, medidor de temperatura. Então, isso possibilitou uma boa retaguarda aqui para o nosso pessoal. Todos os pacientes hoje são um grupo de risco complicado, porque a situação deles é imunidade muito baixa, né? Então, eles têm que evitar ao máximo. Então, todo o trabalho que o Hospital do Câncer está fazendo é para quê? Para exatamente a proteção dos pacientes, dos colaboradores, evitarem a transmissão do vírus, né? A propagação, principalmente, aqui dentro. Então, esses equipamentos vêm para isso, para ajudar nessa proteção. O diretor também aproveitou para dar um recado para outras empresas da cidade. Acho que a obrigação nossa é tentar apoiar ao máximo, quem for empresário puder fazer, a gente faz um apelo aqui. A doação que a gente está fazendo não é muito grande, infelizmente, esses materiais acabam. Então, se você puder, você é empresário, puder colaborar também, vai ser muito bem-vindo aqui para o Hospital do Câncer. Eles realmente estão precisando e a gente tem que cuidar dos pacientes. Está aí, gente, de verdade, tá? Olha a importância, tá? De ter gente que realmente se preocupa com a comunidade como um todo, né? Porque está todo mundo no mesmo barco. Eu vou repetir essa frase que disse aqui o presidente da Silva, o Fernando Moraes. Está todo mundo no mesmo barco nesse momento. Parabéns, Renato, parabéns à equipe do Vale Sorte. Para nós aqui da RIC é um prazer enorme ter vocês com a gente aqui no Hall de Anunciantes, saber que a gente tem uma empresa séria e comprometida com todos, ó. E que todos os empresários sigam esse exemplo que a gente possa mostrar muitas vezes esse tipo de iniciativa. E eu acho que é isso, né, secretário? Se todo mundo fizer a sua parte, se todo empresário entender a importância de contribuir, porque o empresário que contribui, ele não vai estar contribuindo, ah, é para o Hospital do Câncer, é para a Santa Casa, é para o HU. Ele está contribuindo para a comunidade onde ele vive, onde a família dele vive, né? Exatamente, Juliano. Esse momento é um momento de solidariedade, né? Um momento de mesmo distante fisicamente a gente estar unido. Toda a cidade de Londrina pensando aí de forma unificada para que a gente possa conseguir atingir os nossos objetivos, que é atender toda a população que porventura tenha a necessidade de uma internação hospitalar, que precise de um leito de enfermaria, um leito de UTI. E essas ações do voluntariado, do envolvimento da sociedade civil organizada, das pessoas, e nós temos um cadastro de voluntariado que já ultrapassam 300 pessoas, que às vezes não podem doar financeiramente, Juliano, mas estão se dispondo, doando o seu tempo, que tem mais de precioso para entrar junto com a gente nessa batalha, nessa luta contra o coronavírus. Isso mostra que realmente a cidade de Londrina é uma cidade que está muito solidária, muito unida para que a gente consiga superar esse momento. E não tenho dúvida nenhuma que nós vamos passar por isso. Vamos passar por essa fase, vamos vencer essa epidemia, e lá na frente, com certeza, vamos nos tornar, acima de tudo, cidadãos ainda melhor.